Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. Vim mostrar pra vocês a minha panela mexedora. Então gente, essa minha panela mexedora, ela tem a capacidade de 12 litros, tá? Tem no mercado uma panela de tamanho menor, se eu não me engano é 6 litros e 800. Mas pra minha produção aqui, eu achei melhor a de 12 litros. E tô muito satisfeita, tá gente? Tô colocando aí agora a minha trava pra prender o motor na minha panela. E vou ligar minha panela aqui pra mexer. Esse botãozinho branco, ele liga, desliga e tem um ajuste de velocidade da palha mexedora, tá? Da panela. Deixo mexer aqui o meu leite condensado com o meu leite em pó. Pra dissolver todo o leite em pó aqui no leite condensado ainda com o fogo desligado, tá? Vocês tão vendo aí esse botão vermelho na minha panela? Ele é um botão de emergência. Se acontecer qualquer tipo de emergência com você, com seu fogão, com a sua panela e você precise parar a sua panela imediatamente, é só apertar esse botão que ele vai travar a sua panela, não vai parar de mexer. E quando você quiser destravar, você gira o botão que ele volta ao normal. Sua panela volta a funcionar normalmente. Misturei todo o meu leite em pó. Aí agora eu coloquei o creme de leite, tá? Deixo misturar um pouquinho e ligo o fogo. Eu sempre deixo meu recheio misturar antes, pra depois ligar o fogo, tá gente? Peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixem seu like, nosso canal é novo. Tá começando agora, tem muita coisa bacana aí pra mostrar pra vocês, tá? Deixo minha panela mexer aqui, enquanto for engrossando eu vou mostrando pra vocês. Lembrando, gente, que esse meu fogão é fogão industrial, tá? Então, eu não vou falar sobre tempo de recheio, porque depende do teu fogão ser industrial, se é um fogão doméstico, se a quantidade de recheio que você vai mexer. Então, eu não vou falar questão de tempo, tá? De recheio no fogo, porque isso aí é relativo. Na minha produção aqui, eu uso fogão industrial, que otimiza a minha produção e eu prefiro, tá? Meu recheio começou a ferver aí, como vocês estão vendo. Essa panela, ela raspa no fundo e nas laterais. Gente, é uma ajuda muito grande na vida de uma confeiteira, uma panela mexedora, tá? Segundo o fabricante, essas espátulas aí são de silicone e elas aguentam até 300 graus. Meu recheio tá engrossando mais ainda. Deixa ela mexendo e depois que o meu recheio chega no ponto, gente, eu desligo o fogo e deixo minha panela mexendo ainda, tá? Porque a minha panela é grossa, então se eu deixo a panela desligada, ela pode queimar o fundo da minha panela, entendeu? Se eu desligo o fogo e deixo para o misturador dela, o calor que tá ali na minha panela que é grossa, pode agarrar ou até queimar o meu recheio. Então, depois que eu desligo o fogo, eu deixo essa panela misturando ainda o recheio até ele dar uma amornadinha, tá? Deixo misturando um pouquinho. Aí tem a voltagem para vocês verem, que ela é bivolt. E aí essa outra etiquetinha para vocês verem, o modelo, tudo direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.